O jogo contra o Marechal foi ontem, em Dourados, Mato Grosso do Sul, pela Copa Mundo do Futsal, etapa nacional. O placar do jogo fechou em 5x4 para o Pato. Os gols foram marcados por Lucas Constante, Caio, Leozinho, Vitela e Rodrigo. Na estreia, na segunda-feira, o Pato perdeu, foi contra o Joinville. O placar, de 5x1, venceu o segundo jogo contra o Juventude, por 3x0. E o terceiro contra o Marechal. Com o resultado, o Pato está classificado para os playoffs da Copa. A classificação veio de forma antecipada. Antes das quartas de final, o Pato enfrenta o Corinthians, no encerramento da primeira fase. Jogo agendado para hoje, às 18h. A Copa Mundo do Futsal Sub-21 segue até domingo, 1º de maio.